Só quero viver em paz Com a minha fé longe de coisas más Eu vou ser feliz hoje Pois ainda não sei o que o amanhã traz Porque a vida tem magia Eu sei que há muitos desses Duvidam, duvidam das minhas prezes Deviam, deviam ser como eu E viam, o que a vida me deve Sofriam, mas sei que muita gente Duvida, duvida do que penso Um dia, e um dia estarei sem medo A virar, a vida, a tua vez A vida, a tua vez Sem creia que há bastante por ser Mas o que eu podia imaginar Até a próxima